Música Me chamaste para caminhar na vida contigo Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma É difícil agora viver sem lembrar-me de ti Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti Música 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 Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, Mãe, princípio, agora e sempre. Amém. Senhor e Filho, nossa oração, Chega a voz do meu clamor. Exágio-nos sempre os leves, Verónico, Bentíssimo Senhor, Por nós muitas e infinitas milhares de vezes. Amém. Deus nos salve, Maria Filha dos Pais. Deus nos salve, Maria Filha dos Pais. Deus nos salve, Maria Esposa do Espírito Santo. Deus nos salve, Maria Filha dos Pais. Deus nos salve, Maria Filha dos Pais. Deus nos salve, Maria Filha dos Pais. Amém. Amém. Deus nos salve, Maria Filha dos Pais. Amém. 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 Amém.